Música Fale molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra nós falarmos como vocês bem leram o título Todas as novidades mais pedidas pela comunidade relacionadas para vir ao PES 2021 pessoal E sim, eu achei um documento aqui cara, um documento no Google Drive Onde contém cerca de 125 páginas cara, com as coisas mais pedidas pela comunidade E eu achei isso, eu achei bem legal, eu falei cara, não posso não trazer um vídeo disso velho Porque eu achei bem mais fácil do que eu ficar perguntando pra vocês o que vocês querem Se tem alguma coisa que vocês não vão ver aqui e vocês acham legal também que seja incluído Deixa aqui nos comentários que eu irei dar uma maior atenção pra você também Mas sim, eu quero já dar os tais créditos ao Twitter, sugestões de PES Que eu sempre acompanho, eu sempre vejo que eles postam muitas sugestões para ser incluída no PES E eles fizeram uma pesquisa muito complexa com a comunidade E fizeram um prontuário aqui de 125 folhas de tudo que a comunidade quer né pessoal Tudo que a comunidade quer que seja incluída eles colocarem aqui nesse documento Eu achei bem legal, assim como eu vou estar deixando na descrição O Twitter dele também vou estar deixando na descrição esse documento Porque é claro que eu não vou conseguir ver tudo nesse vídeo Eu pretendo se trazer mais alguns episódios se vocês curtirem né pessoal De mais algumas novidades a serem incluídas Eu quero que vocês deem bastante suporte nesse vídeo Cliquem bastante no like Cliquem também em se inscrever no canal pra não perder nenhuma informação Eu quero que você deixe bastante like Para que esse vídeo quem sabe Possa chegar na mão de algum dos desenvolvedores da Konami E eles possam falar Cara, é interessante incluir isso né velho É legal, então vamos dar uma maior atenção Vamos ver se realmente pode... Vamos ver com bons olhos serem incluídas todas essas novidades Então vamos lá pessoal Lembrando, se inscreve aqui no canal Passa lá no Twitter dele né velho Porque esse daqui foi um trabalho muito bem feito 125 folhas É claro que eu não vou ver, como eu falei pra vocês Tudo nesse vídeo Então vai estar aqui no primeiro link na descrição Ou até no primeiro comentário fixado aqui abaixo Caso você queira ver todo esse documento Todas as novidades que a galera pede né pessoal Todas as novidades mais pedidas Que o pessoal quer que seja incluído novamente Ou até retorne ao game né pessoal Então vamos lá e fez aqui um... Eu esqueci o nome disso cara Eu esqueci o nome disso mano Que fica no começo de todos os livros Para as pessoas se localizarem Saberem o que tem de conteúdo Em cada página Eu esqueci o nome né cara Mas aqui temos que na página 4 Tá em inglês né pessoal Só que com o meu grosso inglês Eu irei tentar traduzir a vocês Temos aqui estádios, erros, detalhes, atmosfera E etc Também temos aqui na página 16 Menus, partidas, opções, etc Gameplay, erros, detalhes Cutscenes E etc Aqui também temos para Master League Opções gerais e tudo mais Aqui temos para o MyClub Novo visual Novo estilo de formação e tudo mais Capítulo 4 Modo edição né pessoal Que fala aqui sobre novos acessórios Novas opções De estilo do jogador Também temos aqui sobre o capítulo 5 Modos de jogo né Que falam sobre novos modos de jogo Eu pretendo sim é claro Trazer um vídeo sobre isso Principalmente Capítulo 4 né pessoal Sobre o Estras Que é o Pass Shop e tudo mais Então ele aparentemente Ele não fala exclusivamente sobre O Master Lazo Apenas sobre a Master League né pessoal E tudo mais Então vamos lá Vamos começar a falar sobre isso né pessoal É claro que eu pretendo trazer um vídeo Sobre cada um desses pontos Pelo menos os mais importantes deles né pessoal Que eu achei tudo muito interessante Que ele incluiu tudo nesse Eu vi Eu dei uma passada bem por cima Sobre esse documento E eu achei todos esses detalhes Muito interessantes Então aqui ó No estádio do Maracanã pessoal Os detalhes que ele quer que seja incluído São os detalhes azuis Que tem atrás Que tem do lado de fora né pessoal Que eu acho que está destacado nessas imagens Esses detalhes azuis Que tem nas laterais do campo Que não tem no game né pessoal Essas cores vermelhas aqui Quando o Flamengo entra em campo Que o Flamengo quando É mandante no estádio do Maracanã Eles mudam essas cores Também o Fluminense aqui Que fica verde e vermelho Isso seria bem legal Por ser incluído né pessoal Curtiria bastante Se eles incluíssem isso O emblema aqui também né pessoal Do time que é mandante Aqui no canto do gol né pessoal Aqui ó O Flamengo também Que não tem Então isso é bem legal Isso aqui é o estilo de rede também Que não temos né pessoal Esse estilo de rede vel de noiva Não só no Maracanã Como em muitos outros estádios É uma coisa bem pedida pela comunidade Que seria bem legal Que eles incluíssem E aqui também o Beira Rio Ele deu bastante São para os estádios brasileiros Principalmente né pessoal Porque aqui ó Não temos nada No game E aqui temos O escudo do Internacional Na vida real E aqui também temos Essa placa aqui Todos esses bandeirões passando E acaba que no game Não tem absolutamente nada né pessoal E aqui no game Aqui na vida real É assim né pessoal Que tem essas placas De publicidade real Do brasileirão Que poderia ter no game né Por ter o brasileirão oficial E aqui no game Só tem esse daqui ó A Vila Belmiro né pessoal Vocês podem ver aqui A rede vel de noiva No game é dessa forma E aqui é representado no game E aqui é na vida real né pessoal Então dá para ver Uma grande diferença Nas dimensões do campo Também é um dos principais pontos Porque muitas poucas pessoas Com os uniformes Do time né Então isso tem que ser feito né De uma forma diferente Porque normalmente No estádio de futebol Todos os torcedores O 99% deles Estão sendo uniformizados Com a camisa do seu time Do coração E aqui no PES não né pessoal Não precisa dizer que Nem 50% estão uniformizados Aqui ó E eles mostram como detalhe O PES 5 né Que o PES 5 tinha muitos detalhes De como esses bandeirões Que passavam pela torcida E atualmente não temos mais né pessoal Então isso seria bem legal Que eles retornassem Aqui também dava um zoom Na torcida Isso seria bem legal Que voltasse Aqui mostra o horário né O horário que o jogo Vai estar rolando né pessoal E tudo mais Isso seria bem legal também Com que tivesse mais atenção E eles estão se sacando bem Os PES antigos né Os PES antigos Porque tínhamos esses detalhes Atualmente nós podemos só escolher Dia, noite, tarde e tudo mais E no FIFA podemos escolher O horário em que o jogo Vai estar rolando E podemos ter muita variação No sol e tudo mais Aqui nós podemos selecionar O juiz né pessoal O juiz da partida Isso seria bem legal Isso seria bem legal Que nós pudéssemos escolher O juiz da partida Como acontecia Aqui nos PES antigos E aqui também diz Sobre as mais opções Dos kits né pessoal Que nós podemos misturar Os kits Mesclar os uniformes Como mudar a cor do short Mudar a cor da camisa Aqui ó Vocês podem ver que aqui Eles estão com calções pretos E meias pretas Aqui ao contrário né Branco Então seria bem legal Que nós pudéssemos Mesclar aqui com Calções brancos E meias brancas E aqui com calções brancos E meias pretas Aqui também pessoal Nós tínhamos a opção De mudar a capacidade Não a capacidade Mas a torcida A torcida do time da casa Nós tínhamos que Colocar uma estrela Pouco público Duas estrelas intermediárias Ou três estrelas Muito público Então isso seria bem legal Que retornasse Porque todos os estádios Do PES atualmente São lotados São lotados Todos os estádios De todas as partidas São cheios de gente E isso era bem legal Também pessoal Que tínhamos antigamente As informações De qual a probabilidade De chuva Da altitude Da temperatura Então isso seria bem legal Que retornasse também Vocês podem ver Que eles utilizam Bastante aqui Os pés antigos Que tínhamos bem mais opções Parecia assim Que era um jogo Bem mais feito Para a época Do que os que temos atualmente Mas podem ver aqui Que temos jaquetas De futebol Para quando está frio Vocês podem ver aqui Que aparentemente Na entrada Para a partida No Mini Eleven 6 Tínhamos sim Os jogadores com jaquetas Olha que são Jogadores com jaquetas Que nem o Corre Correu muito na Copa do Mundo E aqui também podemos ver Que dependendo Do campo Podemos ter sim Maior variação No estádio Tipo Podem ver aqui Que nevava Em alguns campos Não ficava Um bolo de neve Aqui E aqui ficava Já no pés atualmente Não acontece isso Neve Não acontece nada O F.I.U.R. 2008 O efeito de chuva Olha isso Que legal Eu tinha o efeito de chuva Antigamente O F.I.U.R. 2008 Produzido pela Konami Também Tínhamos as poças de água As poças de água Aqui também na vida real Podem ver que Quando cai uma chuva Um pouco mais forte Fica assim Muitas poças de água E atualmente Isso não acontece no pés Só dá o efeito Mesmo quando o jogador Cai de impacto Com o chão Você pode ver Uma poça pingando Olha que aparentemente Ele fala Da deterização Do campo Vamos dizer que Quando a partida for ocorrendo O campo vai sentindo desgaste Porque podem ver aqui Que quando a partida ia começar E quando a partida já estava No início do segundo tempo Podem ver a diferença Do desgaste Com o decorrer da partida E no pés isso não acontece Não temos desgaste no campo Podem ver aqui Com zero Quando a partida ia começar E quando iria começar O segundo tempo Está praticamente a mesma coisa E isso que eu já peço Há muito tempo Que é o Não é pedra, papel e tesoura É o cara ou coroa Sim, o cara ou coroa Que tínhamos lá nos primeiros Pro Evolution Soccer Até no internet Na Superstar Soccer Tínhamos essa opção presente Vocês escolheram sim Cara ou coroa E isso determinava Quem ia começar Com a bola ou campo Vocês também tinham a opção De escolher bola ou campo Então isso era bem legal Tanto que nos pés Atuais Isso não acontece mais Não temos mais Simplesmente de forma Não dá nem para falar Que é um sorteio Porque sempre o time da casa Começa com a bola E aqui também Pessoal Mostrar-se Uma cutscene Ele mostrando Quanto tempo Falta De Retime No caso É os acréscimos É o que diz Que quando Ocorre As cenas de entrada Não temos Onde estão Os juízes Cadê os bandeirinhas Cadê os juízes Ele não aparece E aqui no PES 2011 Ele aparecia Ele conferia a rede Estava tudo ok Ainda mostrava O nome do juiz Ainda mostrava ele Arrumando o cronômetro E tudo mais Já que no FIFA Que fala que o juiz Pega a bola No pilar Na cena de entrada No FIFA Isso acontece no PES Não né pessoal No PES Não tem bola Não tem nada Vocês podem pausar A qualquer momento E colocar no replay Que vocês vão ver Esse cara aqui Com a plaquinha De substituição Plaquinha de acréscimos E no PES Não tem nada No PES Não tem nada Né pessoal E outra coisa também Que seria bem legal Né pessoal Voltar ao PES Tinha no PES 2008 Puxão de camisa Olha o puxão de camisa Que real Que bacana Que tinha a animação De puxão de camisa No PES 2010 Também tinha a maca A maca Que não temos mais Hoje em dia E também no PES 2014 O jogador sendo tratado Do lado de fora do campo O jogador quando entra Em tratamento Contém no PES atualmente Ele se lesiona Vai para tratamento E não mostra ele Só mostra ele sentado Lá sem fazer nada Mas aqui mostra os fisioterapeutas Para médicos Provavelmente Indo lá E avaliando a situação Dos jogadores Para ver se ele tem Ou não condições De voltar ao campo E antigamente Também tinha as faixas Né pessoal Aqui a faixa na perna Faixa na cabeça Quando tem algum sangramento Para estancar o sangramento Atualmente na vida real Temos aquela toquinha De natação Então seria bem legal Né pessoal O jogador Depois cometer uma falta Ajudando o outro jogador A levantar Aqui olha Ajudando o jogador A levantar Que tínhamos no PES 2010 Eu lembro bem Dessa animação É um cartão amarelo Para dois ou mais jogadores Quando Em alguma situação Né pessoal Os juiz Deixa eu entender Aqui essa situação Né pessoal Aqui olha Quando ocorre Dois lances É Entendi Quando ocorrem Dois lances Esse primeiro lance Ele dá vantagem E no segundo lance Acontece outra falta Aí ele vai lá E dá cartão amarelo Para os dois Isso não acontece No PES eles dão Um cartão amarelo Para o último No caso seria só esse Esse daqui não receberia amarelo Né cara Isso daqui né pessoal Que no caso É quando ocorre Alguma falta O juiz soltando A bola no chão A bola ao chão Que tinha no PES 5 Eu lembro disso Não tem mais atualmente Também temos aqui Reais jogadores no banco Não tem mais Jogadores reais no banco Né cara Isso é uma coisa Que faz muita falta No game Uma coisa estranha Também né pessoal Que no PES 2019 Tinha atualmente ainda Olha Eu sou um goleiro Vai Ele passa da trave Quando ele pula Cara Isso é muito estranho Cara Eu acho que ainda tem No PES 2020 Muitas pessoas reclamaram disso Não sei se eles Estiraram com a atualização Que o handball É bola na mão Que tinha antes Né pessoal No PES 2019 Aparentemente né Não temos bola na mão Né pessoal A linha do gol Tecnologia da linha do gol Que temos no FIFA até hoje Há muitas versões E o VAR Né pessoal Exatamente o VAR O VAR seria muito legal Que fosse incluído Né pessoal Um cutscene do VAR Né cara Imagine Como seria insano Né cara Aqui umas cenas Do escanteio Das faltas E dos pênaltis Né pessoal Que é o do gol também Tudo mais Aqui ó Essas cutscenes Do cara posicionando a bola Que nem temos no FIFA Todas as cutscenes De falta De escanteio Aqui ó O Gandula né pessoal O Gandula não temos no PES Aqui o Gandula na vida real No FIFA 2019 Temos o Gandula E no PES não temos Né pessoal E tudo mais Aqui ó Troféus genéricos Para todas as competições genéricas Né pessoal Temos aqui os troféus Que tem até a sala de troféus Né E tudo mais Aqui ó Quando temos um troféu Um troféu né pessoal Que não temos licenciado Não tem troféu nenhum Né cara Cadê A La Liga não tem troféu nenhum Né cara E aqui também né pessoal Que teremos placares Com diferentes cores Com diferentes cores Para diferentes ligas Então olha como seria legal Cara Aqui ó Brasileirão Com cores azuis E Ó vocês podem ver Que nem Que não precisa nem mudar o placar Né cara Olha como já fica real Com o placar azul e verde Né pessoal Aqui ó Para diferentes ligas Diferentes cores Olha como já fica real Não precisa nem mudar o placar Né cara É claro que ele pede também Pessoal Aqui ó Os placares oficiais Como eu acabei de falar Para vocês Temos no FIFA Temos no FIFA né Da Liga 1 Real e FIFA No PES Não temos nenhum Né cara Nenhum placar oficial A não ser da Eurocopa Que será introduzido O placar oficial da Eurocopa E aqui também né Que tínhamos no PES 2018 O placar Mas aqui embaixo É o cursor No PES anteriores No FIFA também temos o cursor Combinando com o placar Né E no PES não No PES é o placar É o cursor aqui né Pessoal Que mostra o nome do jogador É padrão para todos E só o placar Era licenciado né pessoal E aqui também as transições Né pessoal Para os torneios genéricos Eles mostram essa de padrão Para todos E eles querem que façam sim Né pessoal Aqui ó É o Todas as ligas Tem um logo Mesmo que sejam genéricos Uma própria Libertadores Tem um logo Mesmo que seja genérica E eles querem sim Que façam a transição Com esse logo genérico Né pessoal E seria bem legal Que acontecesse Ó agora Isso eu achei bem legal né cara Eu achei muito legal Muito bacana Vamos diretamente para Esse segundo daqui né pessoal Aqui ó Que são os torneios genéricos No FIFA Como eles eram né pessoal Como era bem real A Champions League No FIFA genérica Olha como era cara Olha como era E olha como é No PES A Champions League genérica No PES cara Olha a imersão Que mesmo tendo O torneio genérico A EA Sports fazia né pessoal Mesmo tendo o torneio genérico Parecia real né cara Aqui ó Champions Cup Parecia a Champions League Vocês associavam na mesma hora A Champions League E o PES não né cara Os torneios genéricos do PES Não dão imersão nenhuma De que é real Vocês não pensam Que estão jogando a Champions League Aqui ó A Europa League também É a mesma coisa né cara A mesma coisa O FIFA não O FIFA dá uma maior imersão Parece sim Que é a Euroliga Que vocês estão jogando No PES não né cara No PES eles não dão nem atenção Pra fazer um torneio genérico Parecer real Aqui chegamos ao capítulo 2 né pessoal Então na página 40 Eu vou encerrar o vídeo por aqui Foi muito legal Eu quero curtir muito Ver todas essas informações Eu fui vendo junto com vocês Eu só tinha dado Uma repassada rapidinha Eu não tinha dado maior atenção Eu não tinha dado Uma atenção Um foco pra ver O que era cada uma dessas coisas Agora realmente Eu estou muito impressionado Tem muitas coisas Que seriam muito legais Seriam incluídas cara É claro se você não quiser Esperar o capítulo 2 Eu prefiro se trazer no capítulo 2 Mas vocês podem ver aqui Todo esse artigo completo Aqui na descrição Ou vou deixar no primeiro comentário Porque se sabe Na descrição vai estar O Twitter dele Que eu recomendo muito Que vocês vão lá E sigam ele né cara Porque foi um trabalho Muito bem feito aqui Eu achei bem legal Trazer um vídeo É claro Dando os totales créditos Pra ele né pessoal Ele que criou Eu só estou aqui Divulgando pra vocês O trabalho dele Então ele que criou Então vão lá E se inscrevam no canal No canal dele não né cara Vão lá e sigam ele no Twitter Que é de muita qualidade Bom pessoal Vindo por aqui Espero que vocês tenham currido o vídeo de hoje Deixar o seu like Também se inscrever no canal Porque o vídeo ficou longo Eu vou gostar de cortar Pra ficar bem curtinho Pra vocês Até a próxima E eu falo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri